Senhoras e senhores, temos uma boa novidade, manos. Ih, que isso, maluco. Calma lá, calma lá, calma lá. Pelé e Ronaldo. Eu ia falar novidade, mas agora eu fiquei até meio sem saber o que fazer. Vou fazer o seguinte, o Pelé tá sempre aqui, tá? O Ronaldo já é mais raro. Hoje vamos de Ronaldo Fenômeno, tá? Já deixa o like. Pelézinho, tá no meu coração. Inclusive, o último draft, o Pelé brilhou demais aqui no canal. Rapaziada, agora é o momento patrocinador. Vocês estão ligados que Blaze patrocina o canal. E pra quem não conhece, Blaze é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, pode ganhar uma graninha. Mas, gente, você também pode perder. Eu sempre gosto de avisar que tem gente que acha que só vai ganhar, só vai ganhar, mas isso não acontece. Se você ganha, você perde, beleza? E outra coisa muito importante é pra maiores de 18 anos. E sempre lembre que o foco disso é a diversão. Então não vai usar dinheiro que você não pode pra fazer isso, pra brincar. É a diversão, maiores de 18 anos. E vem comigo e vamos tentar ganhar alguma coisa hoje aqui. Rapaziada, bora jogar aqui o Crash, então, o jogo do gráfico. Essa rodada que tá rolando aí, não estou dentro, mas pra quem não sabe como funciona, é o seguinte. Você bota aqui o valor que você quer jogar. Eu vou botar mil. E aí você tem que parar antes do gráfico quebrar. Simples e fácil. E olha que rodada linda, mano. Tá rolando o gráfico aí, já tá em 36 vezes, 40 vezes. Só que eu não tava nela, mano. Eu não tava nessa rodada. Eu tô com 6.844. E agora a gente vai com mil, então, começando aqui. Mano, nem queria 40. Duas vezes, já faz meu dia feliz. Falar bem a real pra vocês. Agora, depois de 40, vai quebrar rápido, eu acho, mano. Não sei se eu deixo, se eu tiro. 2xzinho, então. Ó, foi pra 2x, eu já tirei. A gente já aumentou legal, chegamos a 7.954. Poderia ter deixado mais, mas eu fiquei com aquele medinho, né, mano? Porque foi 41x. E olha, tá indo, tá? Tá indo longe ainda o gráfico. Caramba, mano. Que sequência maravilhosa. 41, depois 5.28. Vou mais uma vez aqui, gente. Já consegui uma aqui, até que uma graninha legal. Essa é a verdade. Agora, eu tô com muito medo. Uma de 41, outra de 5. Faz o seguinte. Deixa, 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 deixa. Tirei. Tirei fora. A gente tá com 8.724. E eu vou terminar por aqui. A gente conseguiu uma de 2x. Poderia ter deixado também, tá vendo? Olha que lindo. Mas eu fiquei cabreiro, porque, mano, olha essa sequência aqui que foram as últimas jogadas. Foram muito boas. E quem quiser participar aqui do Blaze, é simples e fácil, tá? Você pode entrar, fazer seu cadastro e depositar via Pix. É bem rápido e simples, mano. Outra coisa. Se você usar o cupom LUKE, você ganha um super bônus aí de boas-vindas. Então, aproveita esse cupom aqui, LUKE, tá? Outra coisa. Tem novidade. E a novidade se chama Plink. O novo jogo da plataforma. Talvez não esteja disponível ainda pra você. Pra você ver se tá disponível, você tem que vir aqui na Blaze e dar uma olhadinha aqui, ó. Entra no Plink e vê se aparece o jogo. Caso não apareça, vai ter uma lista de espera. É só você se inscrever nessa lista de espera. E aí, mano, uma hora o jogo vai aparecer pra você, beleza? Usa o cupom aqui, ó, LUKE, e boa sorte. Mano, o que eu ia falar é o seguinte. Essa semana, sexta-feira, dia do evento no Ultimate Team, tá? Sexta-feira sempre é o dia do evento no Ultimate Team. Vai ter aí as cartinhas de aniversário no Ultimate Team. Tem todo FIFA. Todo ano a EA faz. E olha só a novidade. Além das cartinhas de aniversário, vamos ter as cartinhas Icon de aniversário. Acabei de ver aqui quando eu abri o jogo. E eu fiquei, tipo assim, muito feliz. Porque vocês estão ligados que a gente teve os Icon TOT. E agora vão ter os Icon Aniversário. Então, sábado, a gente vai ter esse draft catando essas cartinhas. Já fiquem ligados. Tá? Tem tudo pra ser muito da hora. Tem tudo pra ser. Porque eu não sei quais cartinhas vão vir, quais Icons vão ganhar essa edição Icon Aniversário Ultimate Team. Eu espero que seja, tipo, um Ronaldo Fenômeno, um Pelézão, um Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho acha difícil que ele ganhe o Icon TOT. Não sei se todos vão ter. Eu ainda não sei de nada. Eu só vi aqui a promoção do evento e, mano... Quero logo que chegue pra gente caçar essas cartinhas. Já deixa o like. E a gente começou bem. Agora a Meiuca ficou péssima, né? Tudo bem que o Goretzka é bom. Os outros dois ali, não. Mas aqui, ó. Haaland e Ronaldo. Ronaldo e Haaland. Ronaldo e Haaland. Agora sim. Tava indo um jogador falando outro. Ataque Promete. Ataque Promete. E a Zaga também, hein? Temos o Koeman, o Rudger, Screen... Caramba, mano. A Zaga foi boa demais. E o Rafa Marques. Caramba, não sei nem quem eu pego. Se liga. O Koeman é Icon. Beleza. Mas, mano, você olha a defesa desse Rafa Marques. E também o físico, 90 e o ritmo é bom. Ele ganha, inclusive, do Rudger. Cara, é um monstro. Tem o Screen Ar também. Vou pegar o Rafa Marques, tá? Um herói... Mais um herói Icon aqui. Icon não, né? Mais um herói fantasia. Ih, juntou com o Mascherano. Mas eu vou pegar o Ricardo Carvalho, tá? O Mascherano aparece outra cartinha dele melhor. Deixamos o Mascherano fora dessa. E a lateral a gente vai sofrer agora, né? Porque, pelo amor de Lourenço... Lateral esquerdo. Doniê, vai fazer o que com a gente? Não, Doniê. Não, Doniê. Ricampier. Ou Pierre. E no gol, seja o que a Doniê quiser. Nossa Senhora, meendi. Tá, foi péssimo aqui. Tirando o Rafa Marques e o outro zagueiro. O resto foi péssimo. A gente teria que mudar muitos jogadores. Não sei se a gente vai ter sorte suficiente no banco. Gente, eu não sei se eu já pedi pra vocês. Mas se eu não pedir, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Dá aquela forcinha maravilhosa. Cara, não é possível que... Opa, vem mais um zagueiro interessante. E tem o lateral esquerdo. Delete vai jogar na esquerda. Vai ser o nosso lateral improvisado ali. Na verdade, a cartinha dele é lateral mesmo. Então, pronto. E na direita a gente vai ter que botar, mano, o Emerson. A gente se deu mal nas duas laterais. Esse Delete eu nem testei na lateral ainda, não que eu lembre. Agora o Emerson, né? Perto das outras cartinhas. E aí vem o Zidane. Aí dá aquela melhoradinha maravilhosa. E, cara, a gente pode jogar o Zidane de meio campo central. Então tá interessante. Só mais um meio campo central. Calma que a gente tem um trio aqui que promete. Tem um trio aqui que promete. De Bruyne, Zidane e Ronaldo Fenômeno. Gostei. Pode ficar melhor? Pode. Aí depende dela. Da dona. Da mãe. Doniê. Quem manda tudo. Aí vem o Ginolak, né? Nossa senhora, esse aí pulando. Cara, foi interessante também, tá? Ó, a gente vai ter o Demarcus, lateral direito. E agora a gente vai melhorar a nossa lateral. Pronto, a gente tem uma linha defensiva até que ok, né? Não veio nenhum cara, tipo, absurdamente monstro, tipo um Van Dijk Todt. Mas são bons jogadores regulares aí. E o goleiro a gente se deu mal também, porque aquele Mendiel 86, não sei. Não confio muito. E dá ali mais lateral. E aí a gente pode fazer outra jogada. Pegar esse Havertz, jogar o Kuwait para meio campo central e usar o Havertz de meio campo ofensivo. Já resolveria o problema do meio campo central também. Tem agora até o Bruno Guimarães, mas vamos deixar ele fora, cara. Deixa eu ver o Gakipo. Traz o Gakipo pra cá. Faltam três cartinhas. A gente tem um trio formado aqui. E agora a gente tem o Zakaria que é bom também. E joga de MC. Pronto. Acho que a gente resolveu o problema de fato no meio campo central. Opa, amanhã vai ser o titular. Ah, eu tenho o Zidane em meio campo central. Eu tinha esquecido completamente. Tô falando com vocês, eu esqueço essas coisas, mano. Pronto, né? Não precisava nem dos caras do meio campo central que eu peguei ali, velho. Isso aqui tá bom demais, na moral mesmo. E pra fechar... Ok. Sacar. Vou te falar que o banco foi mais ou menos, né? Tipo assim, apareceu uns caras... Bom, apareceu. Mas no geral, né? A gente tá olhando agora o banco. Ó, como ficou destruído esse bancão, mano. Tem uns dois caras 88, depois cai pra 87. Aí vai 86, 85 e pronto. Acabou-se. Jogadores fracos aqui, mano. E mais uma vez, nada do homem, tá? O Ginola não vem, não tem jeito. Cara, vê o canal. Ele tem uma ligação lá, a Donniei. Na hora que a Donniei e o Ginola veem que eu tô gravando, ele se esconde. Mas, mano, o cara não aparece de jeito nenhum. Esse trio aqui, ó, Zidane, De Bruyne e Ronaldo Fenômeno, me convenceu a querer jogar esse draft. Deixa eu pegar o treinador. Olha o Guardiola. Pepe Guardiola. O careca mais pensante do mundo, no mundo do futebol. Tá aí. Ronaldo, De Bruyne e Marques. Rafa Marques. Vamos ver o que vai rolar no jogo. Vamos ver o que nosso adversário vai ter aí, ó. O goleiro dele mais... Ih, rapaz do céu. Que time, hein, amigos? Quando vem esse Benzema Totti, eu já gelo. Eu gosto dele do meu lado. Não contra mim, não. O cara tá com o time bom, velho. Esse Benzema Totti aí destrói, cara. Boa, boa. Que isso? Funcionou, né? O toquezinho aqui, além. O time foi jogando um bom futebol. O Kuwait marcou. Quit, não Kuwait. Acabei de ver o narrador falando, eu sempre falo errado. O cara já veio aqui agora nervoso com... Que é isso aí, mano? Jota. Nossa, só que faltava, né? O cara botou o Pelé. Deixou o time mais ainda pelão. Ó o Zidane. Esse sabe o que faz. Mantou o lançamento lá. Quase deu certo, né? Que isso, filho? Tá com ousadia e alegria nas pernas. E o Jota tá... O Jota tá querendo o jogo. Fechar ainda. Deixa chutar não, pô. Boa. Boa. Ai, não. Vai, caramba. Boa, time. Ronaldo Fenômeno. Jota cruzadão. Ai, pegou. Foguetaço. Ai, ai, ai. Ele saiu mal com o goleiro. Mano, eu fiquei constrangido pelo goleiro tentando voltar ali. Coitado, mano. Ele saiu mal com o goleiro. O goleiro tentando de tudo, dando a vida pra voltar pro gol. Não teve jeito. 2x0. Esse é o problema, ó. A gente rouba a bola, a bola volta com o pé do cara, mano. Ronaldo Fenômeno tá liso, mano. Ai. Não, eu devia ter chutado. Quis brincar. O time do cara é muito bom pra eu brincar. Ó, contra-ataque. Ó, se liga. Do outro lado lá, ó. Aí, ó. Nossa, na cara do meu jogador. Tem que cuidar do Benzema e do Bullitt. Dois jogadores que cabeceiam muito. Tô no Benzema. Não sei se a bola vai lá atrás. Foi lá no Bullitt. Boa. Boa bola. Boa. Ah, Zidane tentou emendar um voleio. Ó, ó, ó. O Haaland. Defesaço. Nem dá rebotezinho pro goleiro maluco. Cara, ele é ousado. Ele gosta de brincar aqui atrás pra dar aquela humilhadinha. Ele gosta, mas aí entregou a bola logo, ó. Boa. Procurando um espacinho pra achar um chute. Ai, catou. De novo, ó. Ó. Vem brincar, vem brincar. Ah não, De Bruyne. Eu roubei a bola e devolvi. Que espertão. Que bola do goleiro, mano. Que isso. Que isso. Ah, não. Poxa, é muito gol perdido. Agora o goleiro saiu mal. Poxa, o cara tá com uma sorte. Isso atrapalhou o Ronaldo, mano. O cara tá com uma sorte gigante, mano. Boa jogada. Boa jogada. Ah, finalmente. Caramba. Toma lá. 3x0 pra ficar mais tranquilo. Isso. O Luro tava catando tudo. O cara tá com uma sorte. Chutando em cima o jogador na linha. Calma que o FIFA é astuto aqui, ó. Tipo, é tomar um golzinho assim do nada. O cara sai do meio campo pra gente tomar gol é dois toques. Ó. Se liga. O time já fica desorganizado. Ele chega mais fácil. Até agora não tá conseguindo chegar assim. Medo de fazer um pênalti aqui sem querer. Olha isso, mano. Esse jogo aqui é safado. O cara mexeu no time, mano. De novo. Ele vem com alegria nas pernas, ó. Cuidado. Olha lá. Vai passar lá, ó. Boa. Voltou com ele. O cara botou o garrinho. Ah, não. Boa, meu goleiro. Salva que eu fiz besteira. Gulitão ou Benzema? Onde essa bola vai? Foi lá atrás do Gulitão. Agora eu consegui sair bem. Tá impedido? Tá impedido. Rapaz. Ai, não tem como ganhar nesse cara. Aí tomamos. 3x1. Poxa, mano. Tava tão bonitinho, zeradinho, né? Não tem como não tomar gol do Benzema. O cara tá tomando de 3x1. Poderia estar a mais. E ele tá zoando o tempo todo, cara. Ele tá atirando. Vê se pode. Ele fez uma comodação provocativa. Beleza, meu amigo. Provoca aí que a gente vai fazer mais gol, então. Boa bola. Boa bola. Toma, então, amigo. Vai lá. Vai, provoca. Provoca, provoca. Vamos provocar. Pior que eu não sei nenhuma comodação provocativa aqui, mano. Não sei. Não sempre tem jeito. Hum, perigo, hein? Aí tomamos, né? 4x2. Tem que ficar ligado, vai. Eu quis brincar ali atrás e acabei tomando. Olha lá, como ele é provocadorzinho. Toque pro De Bruyne. De Bruyne pra fazer. Toma. Ai, meu amigo. Mais um nosso. 5x2. Ai. Mano, merecia, cara. O Delich atacando. Bola pro Zidane. Acabou-se, meu amigo. Acabou-se. Provocou o jogo todo, tomou um coro, né? Essa é a verdade, mano. Cara, poderia ter sido pior. Depois que ele começou a provocar, eu comecei a provocar também. Comecei a querer driblar. Comecei a fazer gracinha. E aí eu perdi um pouco a minha concentração. Poderia ter sido pior aí pra ele o jogo. Essa é a verdade. Enfim, o trio deu certo, hein? O trio deu certo. Gostei pra caramba. Zidane De Bruyne e Ronaldo Fenômeno. Agora eu vou esperar aí também os próximos dias pra gente ver essas novas cartinhas que vão sair, galera. Fiquem ligados, beleza? Tamo junto e até mais.